O porto romeno de Izacea foi temporariamente encerrado depois dos ataques russos com drones cheia de que visaram infraestruturas portuárias e armazéns de cereais ucranianos, a curta distância na margem oposta do Danúbio. As autoridades romenas receiam que as bombas russas atinjam o país depois de dois incidentes em que destroços de aparelhos não tripulados russos caíram em território romeno. Os ataques russos com drones visaram também a região vizinha de Odessa, destruindo armazém e dezenas de caminhões. Pelo menos dois condutores ucranianos ficaram feridos nas explosões. Os bombardeamentos levaram à suspensão dos serviços de ferro entre a Ucrânia e a Roménia. Segundo a presidência ucraniana, pelo menos nove civis perderam a vida e outros 15 foram feridos nos ataques desta terça-feira em vários pontos do país.